Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. A apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Senar MS, transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia sete de outubro de dois mil e vinte e quatro. A partir de agora, aqui no seu rádio, tem o JD1 no ar comigo, Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do Estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com trinta e duas emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar conta com o apoio do Senar MS, transformando vidas. Destaques do dia. Eleições municipais dois mil e vinte e quatro. Pela primeira vez, duas mulheres disputam o segundo turno da capital sul-matogrossense. E será a primeira vez que uma mulher será eleita prefeita de Campo Grande. Já na eleição municipal mais observada do Brasil, Pablo Marçal fica fora do segundo turno da maior cidade eleitoral do Brasil. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Segunda promete ser de calor bem intenso e Campo Grande pode atingir quarenta graus. JD1 no ar. Previsão do tempo. E sai semana, entra semana, mas o clima em Mato Grosso do Sul não muda. A segunda-feira, dia sete, promete ser de intenso e extremo calor em várias cidades, com a expectativa de que as temperaturas superem os quarenta graus, inclusive em Campo Grande. Segundo o Sentec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a tendência dessa onda de calor extremo seguirá até esta terça-feira, dia 8, quando a situação climática começa a ter uma leve mudança com a aproximação e o avanço de uma frente fria. Essa frente fria deve provocar chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo no estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, esperam-se quedas nas temperaturas com valores mínimos entre 15 e 17 graus, principalmente no sul do estado. Para esta segunda-feira, as temperaturas não devem se alterar em relação ao final de semana, com máximas de até quarenta e dois graus na região pantaneira, cerca de quarenta e três graus nas regiões do Bolsão, Sudoeste e Norte. E com o Campo Grande flertando bastante com os quarenta graus. JD1 no ar. Agro. Agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a rouba do boi gordo, que a base de preço hoje para o Mato Grosso do Sul é de duzentos e sessenta e dois reais. A rouba da vaca gorda, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos. O milho seco saca sessenta quilos, a base de preço para o estado de Mato Grosso do Sul é de cinquenta e três reais. E a soja em grão saca sessenta quilos, cento e trinta e nove reais no mercado físico. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 do ar. Notícias. A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia o mês com 4.724 vagas em aberto em seus registros, destas 1.642 em Campo Grande. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, carreteiro, assistente administrativo, operador de caixa, motorista de caminhão, atendente de lanchonete, vendedor interno, pedreiro, vendedor pracista, servente de obras, auxiliar de cozinha, entre tantas outras funções. Além disso, há 116 vagas para pessoas com deficiências, PCD, em Campo Grande. São apertadas ainda 64 vagas de estágio para recepcionista, atendente, auxiliar de escritório, assistente de serviços de contabilidade, auxiliar administrativo, atendente de lojas, professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental do 5º ao 8º ano, publicitário, assistente de vendas, auxiliar de arquitetura e técnico de engenharia civil. A lista completa com as vagas disponíveis em todo o estado pode ser conferida no site www.funtrabe.ms.gov.br. JTU no ar! JTU no ar! Em eleição acirrada com 9.388 votos de diferença, Adriane Lopes, Pepe e Rose Modesto, União Brasil, vão para o 2º turno nessas eleições municipais 2024 para concorrer ao cargo de prefeita de Campo Grande. Essa será a primeira vez que a capital terá duas mulheres disputando o pleito municipal. E será a primeira vez que uma mulher será eleita. O mais perto que a capital sumatogrossense já chegou de ter uma prefeita eleita foi no 2º turno das eleições de 1992, onde Juvencio César da Fonseca acabou levando a melhor contra Marilu Guimarães. E em 2016, quando Marquinhos Tradi e Rose Modesto também foram a 2º turno com a vitória do ex-prefeito. JTU no ar! E por meio de nota, o 3º colocado do 1º turno das eleições municipais de Campo Grande, Beto Pereira, agradeceu aos mais de 115 mil eleitores que foram às urnas com a esperança de que ele estaria no 2º turno. Em nota, ele disse que a expressiva votação é uma demonstração clara de que está no caminho certo e reforça ainda mais o compromisso de seguir trabalhando incansavelmente pela capital e por todo Mato Grosso do Sul. Além disso, Beto destacou que irá continuar trabalhando na Câmara dos Deputados para trazer melhorias e buscar soluções que atendam às necessidades da população campograndense. Beto ainda aproveitou o momento para desejar sucesso à próxima prefeita de Campo Grande. Abre aspas. O balanço da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, divulgado ontem e domingo, aponta que 26 crimes eleitorais foram registrados em Mato Grosso do Sul. A compra de votos foi a inflação mais comum e ocorreu nos municípios de Paranaíba, Aparecida do Taboado, Santa Rita do Pardo, Bataguaçu e Miranda. A Operação Eleições 2024 monitorou crimes eleitorais como derrame de materiais, também conhecida como chuva de santinhos, corrupção eleitoral, boca de urna, transporte irregular de eleitores, concentração de eleitores, desordens, entre outros. O fornecimento de alimentos e transportes coletivos irregular teve cinco registros, ocorrendo em Itaporã, Aparecida do Taboado, Caracol, Água Clara e Rio Verde. Houve também três casos de boca de urna em Jardim, Iviema e Itaquiraí, e quatro ocorrências de propaganda eleitoral irregular em Anastácio, Naviraí e Campo Grande. A operação prendeu 13 pessoas, das quais nove são eleitores e quatro candidatos, nas cidades de Paranaíba, Itaporã, Sete Quedas, Caracol, Água Clara, Santa Rita do Pardo e Rio Verde. Segundo a Sejusp, a eleição ocorreu de forma tranquila no Estado e houve redução de 50% no número de prisões efetuadas em comparação às eleições de 2020. Agora vamos conferir os 29 vereadores eleitos na capital. Marquinhos Tradi foi o mais votado do PDT com 8.567 votos. Rafael Tavares do PL, 8.128 votos. Carlão PSB, 6.912 votos. Silvio Pitu PSDB, 6.409 votos. Veterinário Francisco União, 6.371 votos. Fábio Rocha União, 6.314 votos. Professor Riverton do PP, 6.271 votos. Júnior Coringa do MDB, 6.131 votos. Dr. Vitor Rocha PSDB, 5.355 votos. Professor Juari PSDB, 5.050 votos. Flávio Cabo Almi, PSDB, 5.003 votos. Luísa Ribeiro PT, 4.982 votos. Andressa Lineiro PL, 4.782 votos. PAP PSDB, 4.641 votos. Ana Portela PL, 4.577 votos. Neto Santos Republicanos, 4.576 votos. Maicon Nogueira PP, 4.236 votos. Delei Pinheiro PP, 4.179 votos. Wilson Landes Avante, 4.148 votos. Herculano Borges Republicanos, 4.119 votos. Beto Avelar PP, 4.063 votos. Dr. Jamal MDB, 4.030 votos. Landmark PT, 4.022 votos. Clodo Wilson Pires Podemos, 3.859 votos. Jean Ferreira PT, 3.768 votos. Dr. Nível União Brasil, 3.636 votos. Ronilson Guerreiro Podemos, 3.244 votos. Leinha do Avante, 3.167 votos. E Otávio Trade do PSD, 2.426 votos. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1, 981 35, 9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 9, 81, 35, 9888 no seu WhatsApp. Escreva apenas... Oi? As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JDUNoticias.com 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 A notícia no seu celular. E agora vamos ouvir a repórter Sara Chaves que tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A gente também traz alguns números do interior das maiores cidades do Mato Grosso do Sul. Em Dourados, o ex-deputado federal e estadual Marçal Filho ficou na frente até do atual prefeito Alan Guedes. O candidato teve mais de 60 mil votos, representando 50,05% das escolhas. Alan Guedes foi o segundo mais bem votado, mas teve apenas 28,38% dos votos. Em Corumbá, o candidato Dr. Gabriel, do PSB, ganhou as eleições para prefeito com mais de 56% dos votos. Desde o começo, Gabriel ficou à frente do segundo colocado, Luiz Antônio Pardal, que recebeu 10.659 votos. O candidato ficou à frente da oposição em todas as pesquisas de intenção de votos feitas na cidade de Corumbá. A última mostrava que o Dr. Gabriel tinha 35% de chance de ganhar as eleições. Já em Três Lagoas, o Dr. Cassiano Maia, do PSDB, teve vantagem sobre os adversários e foi eleito prefeito da cidade com 38.076 votos. Mais de 68% do eleitorado escolheu o candidato, que é vereador e presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. O Tucano abriu vantagem nas apurações na frente do Dr. Rui Costa, segundo mais bem colocado, com 28,88% dos votos. E uma mulher, identificada apenas como Regina, de 50 anos, foi encontrada morta durante as primeiras horas da manhã de domingo, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. O autor do assassinato é o filho de 16 anos. Conforme apurado pelo JD1, vizinhos ouviram a vítima gritar por volta das 5 horas da manhã, momento em que acionaram a polícia militar. Quando os militares chegaram no local, encontraram a casa toda ensanguentada. A vítima já estava caída em um dos cômodos do imóvel, sem sinais vitais. Testemunhas comentaram que a vítima e o suspeito brigavam bastante, uma vez que a mulher batia no filho quando bebia. Durante a vistoria inicial, as equipes policiais encontraram uma das roupas do adolescente completamente ensanguentada, mas o rapaz não estava no local. O adolescente foi encontrado mais tarde pulando o muro da casa e confessou ter assassinado a mãe. Ele contou que era tratado com indiferença e apanhava frequentemente. Por conta disso, ele planejou o crime com antecedência. O homicídio foi considerado extremamente violento, uma vez que a mulher acabou sendo atingida por mais de 20 facadas. Nove dos golpes foram no rosto. O filho da vítima usou facas, pedras e pedaços de vidro para matar a mãe. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude da Capital. Sara Chaves para o JD1 Noir. Você está ouvindo... JD1 Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas. Agora aqui no JD1 Noir tem o informativo diário do Senar MS. Quando o Pantanal sofre, os produtores rurais da região também sofrem. Pensando nisso, o Senar MS lançou o projeto Superação Pantanal, uma verdadeira ação emergencial para recuperar a agropecuária do bioma. Técnicos de campo visitam 500 propriedades atingidas pelo fogo e prestam apoio aos produtores da região. Senar MS. Transformando vidas. A maior cidade eleitoral do país terá segundo turno das eleições para prefeito. A disputa em São Paulo ficou entre Ricardo Nunes, MDB e Guilherme Boulos, do PSOL. O terceiro mais votado foi Pablo Marçal, do PRTB. A apuração foi acirrada com uma diferença entre 50 mil votos entre os três primeiros colocados na lista dos dez candidatos que disputavam o primeiro turno. Ricardo Nunes teve mais de 29,48% dos votos da população ao seu lado, recebendo 1.793.199 dos votos. Boulos conseguiu 29,7%, tendo 1.766.892 pessoas ao seu lado. Já Marçal conseguiu 28,14%, com 1.710.958 votos da cidade paulista. A quarta colocada foi a Tabata Amaral, do PSB, com 9,91% dos votos, totalizando 604.962 votos. JD1 no ar. JD1 no ar. O Real Madrid divulgou neste domingo, dia 6, que Vini Júnior sofreu uma lesão cervical após vitórias sobre o Vila Real pela La Liga, que aconteceu no sábado, dia 5, por 2 a 0 com o gol do brasileiro. Vini caiu de mau jeito com o braço direito durante o segundo tempo e foi substituído com dores no ombro. O jogador passou por exames após a partida e teve uma lesão na cervical diagnosticada. O clube espanhol ainda não especificou a gravidade da lesão e qual será o tempo estimado de recuperação do atacante. Vini foi convocado por Dorival Júnior para os próximos jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 contra o Chile-Peru. E neste domingo, dia 6, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou o corte do jogador. E quem tem mais informações do futebol aqui para o Júnior desta segunda-feira é o nosso repórter esportivo Diniu Almeida. Olá, estamos chegando com notícias esportivas desta segunda-feira. Devido às eleições municipais por todo o país, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A aconteceram praticamente todos no sábado. Vamos com os resultados. O Atlético Mineiro empatou com vitória em 2 a 2. O Bragantino empatou com o Palmeiras 0 a 0. O Atlético Paranaense perdeu para o líder Botafogo por 1 a 0. O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0. Corinthians e a Internacional ficaram no empate em 2 a 2. O Cuiabá venceu o São Paulo por 2 a 0. E o Vasco da Gama e Juventude também ficaram no empate em 1 a 1. Campeonato Brasileiro Série B, 30ª rodada. Ponte Preta 1, Botafogo 0. Ituano 1, Guarani 0. Mirassol 1, Vila Nova 0. O Campeonato Brasileiro da Série B continua hoje. Goiás enfrenta o Santos e o Esporte enfrenta o Ceará às 20h, horário de Mato Grosso do Sul. Caça Libertadores Feminina. Segunda rodada, os resultados. Boca Júnior e Libertá 0 a 0. Colopó Luiz Santos também 0 a 0. Corinthians 8, Adifem 0. Olimpia 3, Always Ready 0. Copa do Mundo de Futsal. A Ucrânia venceu a França por 7 a 1 na disputa de terceiro lugar. E o Hexa veio. O Brasil venceu a Argentina e levou o título da Copa do Mundo de Futsal. Com atuação épica do goleiro William e gols de Ferrão e Rafa Santos, a seleção brasileira triunfa por 2 a 1 e volta ao topo do mundo depois de 12 anos. Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é melhor. Ganhar da Argentina em uma final de Copa foi a experiência que o torcedor brasileiro pôde viver neste domingo. Depois de 12 anos, a seleção verde e amarela voltou ao topo do mundo no futsal. O hexacampeonato veio com a vitória sobre os grandes rivais 2 a 1. Ferrão e Rafa Santos balançaram as redes argentinas. O goleiro William teve uma atuação épica e a festa do Brasil tomou conta do Humo Arena em Tasquiquente, no Uzbequistão. Rivais tradicionais no futsal, Brasil e Argentina nunca tinham se enfrentado na decisão da Copa do Mundo. As duas seleções até travaram duelos decisivos na última edição do torneio em 2021, quando os argentinos venceram por 2 a 1 na semifinal. O título deste ano, importante por si só, foi também uma revanche para a seleção verde e amarela. Campeão em 1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024, o Brasil não chegava à decisão da Copa do Mundo há 12 anos. A equipe brasileira caiu diante do Irã nas oitavas de final em 2016 e terminou na terceira colocação no Mundial seguinte. Se ficasse sem o troféu neste domingo, concretizaria um jejum mais longo da história da seleção de futsal. Parabéns, seleção brasileira. Eu sou o Dini Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar. Direto de Brasília. As eleições municipais de 2024 registraram uma redução de candidaturas em relação ao pleito de 2020. Os detalhes na reportagem de Laís Menezes. Esse ano ocorreu uma queda de 18% no número de candidatos nas eleições municipais. O Tribunal Superior Eleitoral indica que em 2024, 463 mil pessoas pediram registro para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, número menor do que o das eleições de 2020, que contou com 557 mil candidatos. Este ano, 15.573 candidatos disputam uma das 5.569 vagas de prefeito em todo o Brasil. Em 2020, esse número passava de 18 mil. Foram 2.841 candidatos a menos. Para vice-prefeito, o número de candidaturas também diminuiu. Agora são 15.812 candidatos. Já para as câmaras municipais, mais de 431 mil candidatos disputam as 58 mil vagas, uma redução de 50 mil registros comparados com 2020. Para o pesquisador e professor de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said, a falta de confiança da sociedade na política é um dos fatores que explicam a redução. A crise de candidaturas é reflexo de um problema mais geral que nós temos, que é o desencanto com a política, principalmente por parte dos mais jovens. E eu entendo que isso se deve, em grande medida, à atuação dos atores políticos. Nem no âmbito do executivo, nem no âmbito do legislativo, existem agendas que venham ao encontro daquilo que a sociedade aspira. O pesquisador destaca que a disseminação de ódio e fake news nas redes sociais, principalmente por parte dos próprios políticos, é outro aspecto que contribui com o afastamento da população em relação ao que é a política, já que destrói a reputação do sistema democrático. Por isso, para ele, é fundamental que o eleitor conheça seus candidatos e participe do processo eleitoral não apenas como obrigação, mas levando em consideração o direito de votar. As pessoas têm que entender que participar do processo eleitoral, participar de partidos políticos é algo muito salutar. O partido deve ser instrumento, deve ser ferramenta para que nós possamos, de alguma maneira, interferir nos negócios públicos. Nós temos que participar mais ativamente, não esquecer em quem que a gente votou, as pessoas têm que acompanhar como é que o deputado, o prefeito, o vereador, o senador no qual ela depositou, elas depositaram o seu voto, como é que ele está desempenhando o seu mandato. O Tribunal Superior Eleitoral também destacou outros dados importantes sobre o perfil dos candidatos. Este ano, as mulheres representam 34% das candidaturas, número praticamente igual ao das eleições anteriores. Chama a atenção o aumento de candidatos que se identificam com nomes sociais, 348 pessoas contra 133 em 2020. Essa mudança é comum para pessoas trans e travestis, já que seus nomes civis não refletem suas identidades de gênero. Pessoas brancas representam 46% do total de candidatos, já pessoas pardas constituem 40% dos concorrentes e pessoas pretas, 11%. Além disso, 3.589 candidatos quilombolas foram registrados, o que representa cerca de 1% do total. Houve um aumento de 14% nas candidaturas indígenas em relação às eleições municipais de 2020. Essa foi a primeira vez em que os candidatos puderam registrar suas origens. Entre os 2.578 candidatos indígenas, as maiores etnias são Caingang, Tikuna e Makuxi. De Brasília, Laís Menezes. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 Noir de hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de Rádio FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do Estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas.